Nós queremos que seja esse ano, nós queremos que o decreto seja publicado esse ano, o ano que vem seja o trabalho rápido da viabilização e da dimensão desses valores para a gente poder começar a colher os resultados. Não pode, tem que ser o ano que vem, senão o Brasil vai perder uma grande oportunidade e os investimentos. Você está vendo aqui um monte de solução, todo mundo esperando, não tem como o Brasil esperar mais. A minha avaliação é que o decreto é publicado esse ano e o ano que vem, na prática, asquelas empresas que optarem rapidamente por isso já começarão a fazer os investimentos no Brasil. Que prazos a gente pode, vocês estão pensando em colocar? Você mencionou muito ao falar que é importante que tenha uma agilidade nessa decisão das empresas. Primeiro, é importante a gente deixar claro que os prazos são sempre máximos. Se tiver claro a lei, se tiver claro a regulamentação, que foi a pergunta feita anteriormente no decreto, vai permitir que mais rapidamente as empresas possam se manifestar. Então, se dermos seis meses para que eles se manifestem que têm interesse, será um limite. Poderá ser feito em 30 dias, 60 dias, se eles estiverem claro. O que é importante é dar segurança jurídica, deixar claro que estará nesse pacote do bem reversível, até porque não tem grande risco. Porque ao fazer as contas, se essa empresa não tiver capacidade de bancar em investimentos, os bens que foram dimensionados, eles poderão dizer que não tem condições. Agora, esses estudos só serão feitos e detalhados à medida que as empresas se manifestarem o interesse. Aí, imediatamente, a gente começa a colocar na prática, de acordo com a ordem cronológica das empresas que manifestaram. Obrigada.